Ó que vida louca, vida louca, ó que vida louca, tudo que o mundo tem, ó que vida louca, vida louca Como eu amo essa cultura, grita hippie, é o hippie, se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, é o hippie, batalhar na rocinha, energia e gigante, quem que vocês querem ter? Sonho! Ei, 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 esse é o santo Anin, tá ligado mano, eu quero ver você desenvolver aqui nesse frio, santo Anin, só que seu santo não te ajuda, porque mano ele dormiu aqui na toalha bruta, mano isso é verdade, E você se fode, porque o meu santo hoje tá de snipe, te acerta de longe, espírito forte, mano hoje eu te quebro no rap ou pagode, não, não quebra no rap ou pagode, porque no freestyle agora mano eu te dou sacode, teu cara tá snipe, meu mano se fogueu, porque eu tô tipo 1 e 1 e nada aqui aconteceu, tá entendendo isso que eu falo que o santo tá dormindo, meu mano na moral é nó e eu só dou calote, e realmente meu mano o meu santo tá dormindo mesmo assim eu venho aqui e bato de cara com a sorte, Tá ligado, você fica tonto, deu calote, mas só que o motorista botou pra ralar no próximo ponto, por isso que você sempre dorme no ponto, e quando eu te bato tô dormindo e já fica tonto Nada disso que eu não rumo no ponto, né Cláudia Raia, você que nada nada e no final morre na praia, suave aqui meu nome, você falou que é de ponto, só que no freestyle sabe que você ainda não tá pronto Vem comigo, John Lari já identifica, na praia eu dou só uma nadada, na areia eu jogo altinha, esse que é o bagulho, essa é a verdade na altinha, vários cortes de quebra, cujar que ataque, joga altinha meu mano, é cabaço, ele é o menor do grupo que não deixa a bola no alto, e você tá madolando e o joguinho é muito doido, sabe que você tá pambuando Não, não, John Lari já tá te gastando, já que a santa é altinha, seu chuteu pra longe, mas eu tô salvando, esse que é o bagulho, com muita raça, disposição pra limar e você no que intercala Chutar pra longe, mano, na moral, então atua, tu foi chutar a bola e ela foi parar na lua, sobe meu mano, e você não tem o domínio, por isso que o seu cristal esse alto, hoje ele tá em declínio Caralho, daquele jeitão família, cês ouviram a rima dos MC, então pra um não grita pro outro, certo? Aqui eu tenho o Santoni, barulho só pra quem achou que foi o Santoni família, mas aqui eu tenho o John Lari, barulho só pra quem achou que foi o John Lari família, John Lari pela plateia, jurado em 3, 2, 1, John Lari 1 a 0 Solta o beat DJ Artuzão Bagulho tá aclimatista aqui, mano, a energia dos caras tá cabulosa, os caras tá cabuloso, hein? Caralho, cê tá doido 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 Bagulho não se dá Se vende Conselho, meu mano, eu posso ter errado Mas, na moral, cê tem que entender que é só preocupação que um guia tem cumprir Então o bagulho é doido e pode tudo acontecer Tá preocupado comigo? Melhor você se preocupar aqui por você Porque você caiu pra esse rig, pra mandar freestyle E não consegue se defender Esse aqui é o barulho, né mano? Eu porque eu tô pronto pro ataque Não vou morrer acelerando Mas você morre hoje com as minhas punchlines Barulho pra essa batalha, família! Tem jeito, tem que te merecer ninguém Cês tão ligado do legal Cês ouviram a irmã dos MC Gritou pra um, não grita pro outro Tendejado os caras, quem tá absurdo? Mas aqui eu tenho o John Live Barulho só pra quem achou que foi o John Live, família! Mas aqui eu tenho o Santo Antônio Barulho só pra quem achou que foi o Santo Antônio, família! John Live pela plateia Meu jurado em 3, 2, 1 John Live pra final, família Ser horroroso A minha história é macabra Barulho muito doido Segue o desenho da cultura da ONC A trava do capitão que passa Tipo aquela fé